Há seis anos, os moradores da rua Borá, no Jardim Canguru, vivem uma situação complicada. Toda vez que chove forte, o esgoto transborda na rua. Na última terça-feira, foi a mesma coisa e os moradores registraram pelo celular. Do dia que aconteceu isso, ninguém tinha condições de servir um prato de almoço para almoçar. Crianças, dores de cabeça, enjoo, tudo devido ao mau cheiro. A situação ficou ainda pior para a Edenir, já que o esgoto vazou dentro da casa dela. Você já pensou, você chega lá e puxar aquela água com porcaria, com detrito de todo mundo, aquela coisa grudando no seu pé, na sua mão, mas é a coisa mais nojenta do mundo. Ela acredita que se não tivesse ninguém em casa, teria estragado muita coisa. Graças a Deus que meus guarda-roupa, minhas coisas lá tem pé, mas mesmo minha cama ainda pegou um pouquinho. O que eles querem é que a concessionária de água da capital resolva de vez o problema. A gente gostaria que as águas solucionassem o nosso problema, que fosse, como eu vou dizer assim, sanasse para sempre. Estamos sofrendo já há seis anos. O gerente de operações da Águas Guariroba explica que muitas vezes esse vazamento ocorre porque os moradores fazem a ligação da água da chuva junto ao esgoto. Na verdade, a rede de esgoto não foi preparada para receber água de chuva. Aqui nós temos uma maquete que vamos dar o exemplo. Imaginemos aqui a descida da calha da casa do cliente e o quintal. Então, tanta água que vem do telhado, da calha, como do quintal, ela deve ser lançada na sarjeta, no meio fio, e ela descerá e cairá na rede de galerias de água de chuva, de galerias de água pluviais, que são as bocas de lobo. Equivocadamente, os clientes desinformados acabam ligando a água de chuva na rede de esgoto. Isso promove alguns problemas, que é o arraste de lixo, bem como o excesso de água na rede de esgoto, que normalmente possibilita entupimentos ou vazamentos. E o maior desconforto é do próprio cliente desinformado, porque o esgoto retorna para dentro da casa dele. Outra situação que ele aponta é quanto ao lixo que é jogado na rede de esgoto. É muito comum e usual também lançarem preservativos, absorventes e papel higiênico no vaso sanitário. E toda essa matéria, esses sólidos, acabam indo para a rede de esgoto e formando verdadeiros tampões, ocasionando o retorno do esgoto para dentro da casa da própria família.